Bom dia! Já chegou, hoje é feriado, você vai descansar, né? Mas não esquece de orar, tá bom? Por isso hoje, nesse feriado, a primeira coisa que eu vou fazer na palavra do dia é orar com você. Vamos orar no início e orar no final, porque eu quero pedir a proteção de Deus sobre a sua vida. Pai, nesta manhã, nós entramos na Tua presença. Nós queremos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu apresento cada ouvinte, cada missionário da palavra do dia, eu quero te pedir proteção. Que os anjos do Senhor acampem-se ao redor deles, livrando-os de todo o mal. Dá a eles entendimento, dá visão espiritual, livra eles das setas do adversário. Pois assim eu oro a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Continuando nossa campanha, Salmo 28. A Ti eu clamo, Senhor, rocha minha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a Ti por socorro. Quando ergo as minhas mãos para o Teu lugar santíssimo, não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do Seu povo e a fortaleza que salva o Seu ungido. Salva o Teu povo e abençoa, ó Deus, a Sua herança. Cuida deles como o Seu pastor e conduz-lhes para sempre. Hoje eu quero falar de livramento. Muitas vezes Deus dá livramento para nós e nós não enxergamos porque andamos desapercebidos. O próprio salmista aqui diz, Deus, livra-me das mãos dos meus inimigos. Mas os nossos inimigos, na maioria das vezes, nós não conseguimos vê-los. Eles são invisíveis. E quando você sai de casa e você volta, você não faz ideia de quantos inimigos tentaram alcançar você no caminho. Mas essa manhã eu quero profetizar na tua vida que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Que os teus filhos que estão longe de você, o Senhor está a guardar nessa manhã. Teu esposo, tua esposa, tua família. Esta manhã o Senhor manda dizer, é manhã de livramento, porque Satanás havia preparado algo para contra o meu povo. Muitos incidentes foram preparados para hoje. Mas eu, Senhor, vos digo, estou entrando aonde vocês não podem entrar. Estou dando livramento ao meu povo esta manhã. O Senhor manda dizer que está dando livramento nas igrejas, livramento nos shoppings, livramento nas ruas, livramento nos ônibus, calamantu, quemamantu e açaí, livramento dentro dos carros. Esta é a manhã que o Senhor se inclinou no céu para olhar para você e para mim. E ele diz, o teu adversário me pediu para tocar na tua vida. Mas pela minha infinita misericórdia e grandeza, eu enviei os meus anjos para te proteger. Esta manhã você vai sentir a presença e a proteção de Deus como você nunca sentiu. Eu vejo laços sendo quebrados, bombas foram preparadas para ser explodidas hoje. Mas o Senhor diz, nenhum mal te tocará, nenhum mal te alcançará. O Senhor está colocando um anjo à porta da tua casa. O Senhor está colocando um anjo ao redor do teu carro. O Senhor está colocando um anjo dentro desse metrô. Filho, volta para casa. Você saiu de casa, sua mãe disse que você não saísse. Mesmo assim você não obedeceu, diz o Senhor. Volta para casa. Essa manhã eu quero que você entenda o tamanho do meu poder e do meu amor pela sua vida, que eu me inclino do céu para te ver e para te proteger. Muitas preparações dos adversários hoje para destruir a minha, você. Mas o Senhor diz, assim como Ele quebra o laço do passarinheiro, Ele quebra as armadilhas contra a tua vida. Não saia de casa sem orar hoje. Não saia de casa sem reclamar pela proteção do Senhor. Mesmo depois que você ouvir a palavra do dia, faça a sua oração, porque Deus está dando livramento ao seu povo. O salmista, quando ele começa a ler o salmo, a escrever o salmo, ele diz, Senhor, não seja indiferente para comigo. Indiferença é o quê? É quando eu falo com alguém, essa pessoa se cala. Essa pessoa me ignora, é a mesma coisa, ela fica calada, ela não responde. Muitas vezes, nos sentimos assim. É como se Deus estivesse indiferente para conosco. Mas Ele manda te dizer que esta manhã Ele está respondendo a tua oração. Orações feitas há dez anos atrás. Hoje, dia 7 de setembro, Deus está respondendo para com você. Eu não sei que mistério é esse hoje, mas eu vejo os céus, o céu carregado de nuvens escuras. É como se fosse cair uma grande chuva. Mas em vez de chuva, o que eu vejo cair é fumaça. Há uma fumaça que cai sobre a terra. E o Senhor diz, eu embriagarei neste dia aqueles que não louvam o meu nome, que não estão na minha presença e que não se agradam com a minha plenitude. Uma nuvem de fumaça os cercará. Mas para os meus filhos que andam na minha presença, eu, o Senhor, estou cobrindo com as minhas asas e não me calarei. Não serei indiferente para as orações feitas pelos meus servos. Do alto enviarei refúgio. Do alto enviarei socorro. E eu os protegerei como a mãe protege o filho recém-nascido. Vocês são meus. Eu te escolhi quando você ainda nem existia. Eu te chamei pelo teu nome. Olhe e veja a grandeza das minhas mãos sobre você. Descansa teu coração e clama a mim neste dia. Porque eu vou te responder, orando o Kamantubi Asai. Clama a mim. E eu atenderei as tuas petições. Hoje é o dia que eu estou te dando o livramento de morte. Estou livrando os teus de acidente. E quero trazer um renovo sobre a sua vida. Prepare-se a uma unção que eu vou derramar sobre você. Unção de cura, de louvor, unção de restauração. Você se lembrará dos seus dias passados, mas eles não serão como os de hoje. Os dias que irão de vir serão melhores do que os que você tem vivido até aqui. Seu coração se alegrará com todos os livramentos e bênçãos que eu preparei para você. E você vai olhar e vai dizer até aqui o Senhor me sustentou, me protegeu e Ele quebrou todos os laços do inimigo que eram feitos contra a minha vida. O laço quebrou e você escapou. Hoje você está recebendo abundância de vida, prosperidade na presença do Senhor. E tu e a tua casa salmodearão e se alegrarão todos os dias. Pai, aí estão os teus filhos que oram comigo. Quero clamar nessa manhã pelo Brasil. Nós clamamos pela tua proteção sobre o nosso país. Nós clamamos para que o Senhor neutralize todo o atentado, todo o levante contra a tua igreja, contra o teu povo. clamamos por livramento. Não deixa que sejamos alcançados pelas ferramentas preparadas pelo adversário, mas que estejamos escondidos à sombra da tua mão poderosa, onipotente. Tu és onisciente, tu és onipresente, tu conhece todas as coisas, atende todas as orações que serão feitas hoje no Brasil e no mundo. Guarda a tua igreja, guarda teu povo, Senhor. Nos esconde à sombra das tuas asas e o que diz a tua palavra que possa prevalecer sobre nós, que os nossos inimigos se levantarão, mas cairão do poder do teu nome. Para você que está em Brasília, hoje eu vou pregar às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde no Clube Evangelico Paz e Vida, DF 180, quilômetro 25, Samambaia Norte. Qualquer informação, 0619-8559-6249. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Um abraço.